Oi pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês o que a Aparecida fala nas suas aparições e o que a Ablíbia fala sobre as coisas que ela está falando. Primeiro vamos ver como que é a Maria da Ablíbia. A Maria da Ablíbia é uma mulher simples, humilde, que só servia o Deus de Israel e que não aceitava nenhum tipo de adoração com outros ídolos. Era uma pessoa simples, casou com um homem simples do povo e teve Jesus no lugar onde os animais ficavam. Eu vou ler uma palavra que Maria falou. Está em Lucas capítulo 1, verso 46, 47. Diz-se então Maria A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Aqui ela está reconhecendo a necessidade de um Salvador. Ela está reconhecendo Deus como seu Salvador. Então ela está reconhecendo que ela tem falhas, pecados e precisa de um Salvador. Agora eu vou mostrar uma passagem sobre Jesus, sobre a natureza dele, sobre o lado interior dele. E depois eu vou mostrar para vocês as mensagens que a Aparecida fala nas suas aparições. A passagem está escrita em Filipenses capítulo 2, verso 5 a 8. Então aqui o apóstolo Paulo está mostrando como Jesus tem um coração simples, humilde, que ele sendo como Deus se fez como nós, e depois sendo como nós, sofreu tudo aquilo que nós já sabemos. Agora vamos ver o que a Aparecida fala nas suas aparições. E vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso que ela está falando. Aparição de Nossa Senhora em Akita, Japão, 1973 Eu sozinha ainda sou capaz de salvar vocês das calamidades que se aproximam. Aqueles que colocarem sua confiança em mim serão salvos. A aparição está tomando para ela própria a característica de Jesus de Salvador. A aparição está se igualando com ele, se dizendo Salvadora. A aparição está se exaltando acima de Jesus, falando que ela sozinha pode salvar as pessoas dos problemas que estão para vir. A aparição não está em nenhum momento lembrando que Jesus é o Salvador. E a Maria da Ablíbia nunca faria isso. A Maria da Ablíbia falaria para o povo colocar confiança em Jesus, porque ele é o Salvador e ele pode salvar as pessoas dos problemas que estão vindo. A aparição de Nossa Senhora de Fátima, Portugal, 1917 Ele, Jesus, quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. A aparição está falando que Jesus quer que o mundo inteiro fique tendo devoção a ela. A Maria da Ablíbia nunca falaria isso. A Maria da Ablíbia só queria toda a adoração somente para o Deus de Israel. Nunca para ela própria. A aparição está se exaltando, se dizendo Imaculada. Imaculada significa sem pecados. E o único que é sem pecados é o próprio Jesus, porque nasceu do Espírito Santo. Agora eu vou mostrar para vocês uma passagem que fala sobre Jesus ser Imaculado. Hebreus capítulo 7, verso 26 Outra passagem Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servides ao Deus vivo. Hebreus capítulo 9, verso 14 Outra passagem Então todas essas passagens estão mostrando que Jesus é o único imaculado, que significa sem pecado. Então a aparição se exaltou e tomou para ela uma característica que só pertence a Jesus. E a Maria da Ablíbia nunca faria isso. Aparição de Nossa Senhora de Fátima, Portugal, 1917 A quem me aceita, prometer-lhe-ei a salvação, e estas almas serão amadas de Deus, como flores colocadas por mim para enfeitar o seu trono. A aparição está prometendo a salvação para quem aceita ela, em vez de falar para o povo que Jesus é o Salvador. A aparição está se exaltando a ela própria, em vez de exaltar Jesus. E a aparição tomou para ela um título que só pertence a Jesus. Agora eu vou mostrar uma passagem em que a Maria da Ablíbia reconhece Deus como seu Salvador. Está escrito em Lucas capítulo 1, verso 47 E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então você pode ver aqui que a Maria da Ablíbia é uma pessoa simples, que reconhece a Deus como seu Salvador. E reconhece que ela tem pecados, porque ela precisa de um Salvador. Agora eu vou mostrar uma passagem, os apóstolos falando que Jesus é o Salvador. E que não existe salvação em nenhum outro nome. Atos capítulo 4, verso 12 A aparição de Nossa Senhora de Fátima, em Portugal, 1917 A aparição está se dizendo que ela é o refúgio e o caminho, que são títulos de Deus e de Jesus na Ablíbia. A aparição está tomando para ela duas características que a Ablíbia só dá para Deus e para Jesus. Vou mostrar as passagens. João capítulo 14, verso 6 Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Outra passagem, Salmos capítulo 9, verso 9 O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido Um alto refúgio em tempos de angústia Outra passagem O Senhor é o meu rochedo E o meu lugar forte E o meu libertador O meu Deus A minha fortaleza Em quem confio O meu escudo A força da minha salvação E o meu alto refúgio Salmos capítulo 18, verso 2 Então você pode ver que a aparição está se exaltando E não está lembrando de exaltar a Deus e a Jesus Segredo de Nossa Senhora de Fátima Para as salvar As pessoas, ela está falando Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração Então a aparição está falando Que para as pessoas terem salvação Que as pessoas têm que ter devoção a ela E a Blíbia nunca falou isso Os apóstolos falam o tempo todo Que as pessoas têm que buscar Jesus Têm que aceitar Jesus como seu salvador Têm que fazer um conserto com Jesus Para ter a salvação E a aparição não está falando isso A aparição está se exaltando a ela própria Querendo honra para ela própria Em vez de querer para Jesus Jesus fez um sacrifício que custou tão caro para ele Para o povo ter a salvação E a aparição não está lembrando disso Vou ler uma passagem aqui em Hebreus capítulo 10 Que fala sobre Jesus Capítulo 42 verso 8 Eu sou o Senhor Este é o meu nome A minha glória Pois a outro não a darei Nem o meu louvor As imagens de escultura A aparição de Nossa Senhora De todos os povos Em Holanda 1945 O pai e o filho Querem enviar neste tempo Sobre todo o mundo A co-redentora Mediadora E advogada Três títulos que o Novo Testamento Só dá para Jesus Redentor É aquele que dá o perdão completo dos pecados Que é o próprio Jesus Que fez o sacrifício pela gente na cruz A aparição não está lembrando De Jesus em nenhum momento Só está lembrando dela própria Se exaltar ela própria E tomar as características de Jesus para ela E a Maria da Blíbia nunca faria isso Agora vou mostrar para vocês as passagens Que fala Que Deus é o nosso Redentor Isaías capítulo 44 verso 6 Assim diz o Senhor Rei de Israel e seu Redentor O Senhor dos Exércitos Eu sou o primeiro e sou o último E fora de mim não há Deus Outra passagem Apocalipse capítulo 5 verso 9 e 10 E cantavam um novo cântico dizendo Digno és de tomar o livro E de abrir os seus selos Porque foste morto E com teu sangue compraste para Deus Homens de toda tribo e língua E povo e nação E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes E eles reinarão sobre a terra Então o único que merece o título de Redentor É o próprio Jesus Porque foi ele que fez o sacrifício Para a gente poder ter o perdão dos pecados E porque ele é o próprio Deus Que veio aqui pessoalmente Em carne e osso Fazer esse sacrifício pela gente A aparição falou que ela é a mediadora Agora eu vou mostrar para vocês A passagem que fala Que somente Jesus é o mediador Primeira passagem Primeira Timóteo capítulo 2 verso 5 Porque há um só Deus E um só mediador entre Deus e os homens Jesus Cristo homem Mediador é aquele que faz o intermédio entre duas partes É o que faz o mediação entre nós e Deus O apóstolo Paulo está falando aqui em Primeira Timóteo Que Jesus é o único estabelecido por Deus Como mediador entre nós e ele Outra passagem Hebreus capítulo 12 verso 24 E há Jesus O mediador de uma nova aliança E há o sangue da aspersão Que é o sangue de Jesus Que fala melhor do que o de Abel Outra passagem Hebreus capítulo 8 verso 6 Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente Quanto é mediador de uma melhor aliança Que está confirmada em melhores promessas Outra passagem Hebreus capítulo 9 verso 15 E por isso é mediador de um novo testamento Para que intervindo a morte Para a remissão das transgressões Que havia debaixo do primeiro testamento Os chamados recebam a promessa da herança eterna Então todas essas passagens estão mostrando Que Jesus é o mediador até Deus Jesus é o único mediador que Deus estabeleceu entre ele e nós E a aparição está querendo tomar essa característica para ela Se exaltando e não lembrando que Jesus é que é o mediador A Maria da Ablíbia falaria para o povo Que Jesus é o mediador Para o povo buscar ele Nunca ela ia querer se exaltar e tomar para ela um título que só pertence a Jesus A aparição se disse advogada Agora eu vou mostrar para vocês uma passagem do novo testamento Que fala que Jesus é o nosso advogado 1 João capítulo 2 verso 1 e 2 Meus filhinhos Estas coisas vos escrevo Para que não pequeis E se alguém pecar Temos um advogado para com o Pai Jesus Cristo o justo Ele é a oferta pelos nossos pecados E não somente pelos nossos Mas também pelos de todo o mundo Então aqui o apóstolo João está falando que Jesus é o nosso advogado diante de Deus E a aparição tomou essa característica para ela Em vez de falar igual o apóstolo falou Que Jesus é o nosso advogado A Maria da Ablíbia nunca tomaria para ela próprias características que só pertencem a Jesus A aparição de Nossa Senhora na Alemanha 1946 Vós não podeis ser ouvidos pelo meu filho A não ser através da minha intercessão A aparição está falando que Jesus não ouve a gente A aparição está se exaltando E está mentindo Que só podemos ser ouvidos por intermédio dela Agora eu vou mostrar para vocês uma passagem Que o próprio Jesus falou que Deus ama a gente Que ele mesmo ouviria a gente Está em João capítulo 16 Versos 26 e 27 Naquele dia pedireis em meu nome E não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai Pois o mesmo Pai vos ama Visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus Lá no templo de Deus em Jerusalém Existia uma cortina Que separava o lugar santo do templo Com o lugar santíssimo do templo Onde ficava a arca da aliança Com as tábuas dos dez mandamentos E onde a presença de Deus estava ali Aquela cortina simbolizava A separação que existia entre nós e Deus Por causa do pecado Quando Jesus morreu na cruz Aquela cortina foi rasgada no meio Porque ele pagou o preço do nosso pecado na cruz E não havia mais impedimento entre nós e Deus Essa passagem está escrita em Mateus capítulo 27 Versos 50 e 51 E Jesus clamando outra vez com grande voz Rendeu o espírito E eis que o véu do templo se rasgou em dois De alto a baixo E tremeu a terra e fenderam-se as pedras Então hoje em dia nós podemos entrar diretamente Na presença de Deus Na oração Através do sacrifício que Jesus fez por nós Na cruz pagando todas as nossas dívidas Outra passagem que fala isso Hebreus capítulo 10 verso 19 a 22 Tendo pois irmãos ousadia para entrarmos no santíssimo lugar Pelo sangue de Jesus Pelo caminho que ele nos inaugurou Caminho novo e vivo Através do véu Isto é da sua carne E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus Cheguemo-nos com verdadeiro coração E inteira certeza de fé Tendo o coração purificado da má consciência E o corpo lavado com água limpa Então essa passagem está falando Para a gente termos ousadia de entrarmos Na presença de Deus Porque o sacrifício de Jesus Abriu esse caminho para nós E a aparição fala para você Que você só pode ser ouvido por Deus Por intermédio dela Anulando a salvação Pelo sacrifício de Jesus Anulando o acesso até Deus Na oração Pelo sacrifício que Jesus fez A aparição de Nossa Senhora A aparição está se exaltando a ela própria E se dizendo que ela é a grande Em vez dela falar que Jesus é grande Porque ele pagou as nossas dívidas na cruz A aparição de novo querendo honra para ela própria Em vez de falar que Jesus é o nosso mediador Vou ler uma passagem aqui em Lucas capítulo 14 Que Jesus fala sobre essa questão de exaltação própria Por quanto qualquer que a si mesmo se exaltar Será humilhado E aquele que a si mesmo se humilhar Será exaltado Outra passagem Lucas capítulo 16 verso 15 O que entre os homens é elevado Perante Deus é abominação Outra passagem Tiago capítulo 4 verso 6 Deus resiste aos soberbos Mas dá graça aos humildes Então você pode ver que essa aparição Não tem nada a ver com a Maria da Blíbia A Maria da Blíbia é uma pessoa simples Humilde que só serviu o Deus de Israel E nunca ia querer exaltação para ela própria Nunca iria querer tomar para ela própria E os títulos que o novo testamento dá para Deus e para Jesus E a aparição só fica se exaltando a ela própria o tempo todo Tomando para ela os títulos que só pertencem a Deus e a Jesus A aparição de Nossa Senhora na Alemanha 1946 Cristo é pouco conhecido porque eu não sou conhecida A aparição está querendo que a gente pregue o nome dela Para que todo mundo possa conhecer a ela Em vez de falar para a gente pregar Jesus Porque ele é o salvador que morreu pelo perdão dos pecados das pessoas No novo testamento os apóstolos falam o tempo todo sobre Jesus Os apóstolos pregam o tempo todo que Jesus é o salvador que morreu por eles E a Maria da Blíbia fazia a mesma coisa porque ela também pregava para os outros E a aparição agora está querendo que a gente pregue o nome dela Em vez de falar para a gente pregar que Jesus é o salvador que morreu por eles Vou ler uma passagem aqui que o apóstolo fala sobre essa questão da pregação Atos capítulo 10 verso 42 E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído Juiz dos vivos e dos mortos A aparição de Nossa Senhora na Alemanha em 1946 O mundo foi consagrado ao meu coração imaculado Eu peço ao mundo que viva esta consagração A aparição está se exaltando E está mentindo que o mundo foi consagrado a ela Em vez de exaltar Jesus E querer todo mundo buscando a Jesus A aparição está se dizendo imaculada Imaculado significa aquele que não tem pecado E esse título só pertence a Jesus Porque é o único que nasceu do Espírito Santo e que não tem pecado Agora eu vou mostrar para vocês uma passagem O apóstolo Paulo falou Que todos nós temos pecados Que todos nós caímos quando Adão pecou contra Deus E Maria está incluída nisso 1 Coríntios capítulo 15 verso 21 e 22 Porque assim como por um homem veio a morte Também por um homem veio a ressurreição dos mortos Pois como em Adão todos morrem Do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados Isso significa que quando Adão pecou Toda a humanidade caiu diante de Deus Todos se tornaram pecadores E que quando Jesus morreu e ressuscitou Todos tem a chance de ser ressuscitados Diante de Deus Por causa da morte e da ressurreição de Jesus Outra passagem que fala que todos pecaram E Maria está incluída nisso Porque ela é uma mulher da descendência de Adão e Eva Igual todas as outras Que também herdou a semente do pecado de Adão e Eva Romanos capítulo 3 verso 23 e 24 Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus Sendo justificados gratuitamente pela sua graça Mediante a redenção que há em Cristo Jesus Então o apóstolo Paulo está falando aqui que todos pecaram E que a gente recebe a salvação agora de graça como um presente Justificados significa perdoados E graça significa um presente Então ele está falando sendo perdoados gratuitamente como um presente A palavra redenção ali significa um perdão completo dos pecados Nós recebemos um perdão completo por causa do sacrifício que Jesus fez por nós na cruz Agora eu vou mostrar para vocês uma passagem Que está em Lucas capítulo 1 verso 35 Que mostra que Jesus é o único sem pecado porque nasceu do Espírito Santo Respondeu-lhe o anjo Virá sobre ti o Espírito Santo E o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra Por isso o que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus Então o anjo está falando aqui com Maria Que o Espírito Santo viria sobre ela E que aquele que nasceria seria Santo Seria sem pecado Essa característica só pertence a Jesus É o único Santo e sem pecado porque é o Filho de Deus A aparição de Nossa Senhora na Alemanha em 1946 Tende uma confiança ilimitada no meu coração imaculado A aparição quer que a gente coloque a nossa confiança nela Em vez de querer que a gente coloque a nossa confiança em Jesus Como os apóstolos sempre pregaram para o povo fazer O leão é uma passagem que fala sobre isso Hebreus capítulo 4 verso 16 Cheguemos pois com confiança ao trono da graça Para que possamos alcançar misericórdia e achar graça Afim de sermos ajudados em tempo oportuno Então está sendo falado aqui para a gente chegar com confiança Até o trono de Deus E a aparição pede para a gente colocar a confiança nela Em vez de falar para a gente colocar a confiança em Deus e em Jesus A aparição de Nossa Senhora na Alemanha em 1946 Eu posso tudo junto de meu filho Serei eu que atrairei a força de Deus Oferecei por meu intermédio a vós mesmos e toda a vossa ação ao Pai A aparição está tomando de novo para ela a característica de merdiadora Que só pertence a Jesus A aparição está se exaltando a ela própria Está querendo honra e glória para ela própria E não está lembrando em nenhum momento De Jesus Que foi ele que pagou o preço pelos nossos pecados E a Maria da Blíbia nunca se exaltaria a ela própria A aparição de Nossa Senhora na Alemanha em 1946 Colocai no lugar do vosso coração manchado pelo pecado O meu coração imaculado A aparição que a gente coloca dentro do nosso coração a ela Em vez de querer que a gente coloque dentro do nosso coração A Deus e a Jesus A aparição de novo querendo exaltação para ela própria E de novo tomando para ela o título de imaculado Que só pertence a Jesus Porque é o único que não tem pecado A aparição de Nossa Senhora na Alemanha em 1946 Colocai-vos totalmente a minha disposição Rezai o rosário A aparição quer que a gente sejamos servos dela Em vez de querer que a gente seja servo de Jesus Que a gente busque Jesus e se esforce por ele A aparição está pedindo para a gente fazer uma oração Que chama rosário Que é uma reza repetitiva Onde a pessoa repete várias vezes a mesma coisa E agora eu vou mostrar para vocês Uma passagem que Jesus proíbe fazer rezas repetitivas Jesus falou para não fazer rezas repetitivas E ele falou que as repetições são em vão Que a gente está repetindo à toa Essa passagem está em Mateus capítulo 6 verso 7 Então o próprio Jesus Está falando para quando for orar Não fazer repetições E a aparição está pedindo para você Rezar o rosário Que é uma repetição gigante Várias vezes da mesma coisa Então ela está falando ao contrário do que o que Jesus falou Na verdade ela está mandando você cometer um pecado Porque Jesus deu a ordem Que quando for orar não é para fazer repetições Então se você quer fazer as coisas do jeito que Jesus falou Você vai orar somente uma vez e não vai repetir Se você fizer repetição Você já está deixando de lado o que Jesus falou E está pecando contra ele por essa passagem A aparição de Nossa Senhora na Alemanha 1946 É a paz do coração que eu desejo vos conceder Se fizerdes o que vos peço A aparição está falando que ela quer dar a paz para a gente Em vez dela falar que Jesus é o que pode dar a paz para a gente De novo ela está se exaltando E tomando para ela uma característica Que só pertence a Jesus Vou ler as passagens que mostram Que somente Jesus pode dar a paz Primeira passagem João capítulo 14 verso 27 Então Jesus está prometendo aqui Que ele dá a paz para quem buscar ele Outra passagem Isaías capítulo 9 verso 6 Porque um menino nos nasceu Um filho se nos deu E o governo está sobre os seus ombros E se chamará o seu nome Maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai da eternidade E o príncipe da paz Então você pode ver aqui Que está escrito que Jesus é o príncipe da paz Ele é o único que pode dar a paz A aparição devia falar para você isso Que Jesus é o único que pode dar a paz E não querer tomar para ela Essa característica que só pertence a Jesus A Maria da Ablíbia falaria para você Buscar Jesus que somente ele pode te dar a paz Porque ela era uma mulher fiel a Deus Que servia a Deus E a Maria da Ablíbia não tem nada a ver com essa aparição A aparição de Nossa Senhora em Trefontani, Itália, 1947 Quero ter um santuário E ser venerada com os novos títulos Virgem da Revelação e Mãe da Igreja A aparição está pedindo um templo para ela Em vez de pedir um templo para Jesus A aparição está pedindo veneração para ela Em vez de pedir veneração para Jesus A aparição está querendo dar para ela própria O título de Mãe da Igreja Sendo que a Ablíbia nunca chamou ela de Mãe da Igreja Quando Jesus estava na cruz Ele falou para João Que Maria seria a mãe dele E falou para ela Que João seria o filho dela Jesus era o filho mais velho Era o apoio material dela E ele estava morrendo Por isso Jesus falou essa palavra Para deixar João como o apoio material dela Mas o Novo Testamento em nenhum momento Dá para ela título de Mãe da Igreja De novo a aparição está querendo exaltar ela própria E não está lembrando de exaltar a Deus e a Jesus A aparição de Nossa Senhora em Akita Japão, 1973 Reza em reparação pelos pecados dos homens A aparição está falando que se a gente rezar pelas pessoas Elas podem ser perdoadas O que a Ablíbia fala É que a pessoa tem o perdão Quando ela se arrepende dos seus pecados E ela faz um conserto com Jesus Vou ler uma passagem que mostra isso Atos capítulo 3 verso 19 Arrependei-vos, pois, e convertei-vos Para que sejam apagados os vossos pecados E venham assim os tempos do refrigério Pela presença do Senhor Então aqui está escrito Para a pessoa se arrepender dos seus erros E fazer um conserto com Deus Para que ela possa ter o perdão dos pecados dela Então você pode ver que de novo A aparição está falando Diferente do que o que está escrito na Ablíbia E querendo honra para ela própria A aparição de Nossa Senhora em Akita Japão, 1973 As únicas armas que irão restar para vocês Serão o rosário E o sinal deixado pelo meu filho Recitem todos os dias As orações do rosário A aparição está mentindo Dizendo que a única arma que nós temos É a reza do rosário E um sinal O que o Novo Testamento fala Que a nossa arma É o sangue de Jesus Cristo Para vencer todo o poder das trevas O próprio Jesus falou que daria Poder para a gente pisar em todo o poder do inimigo Vou ler a passagem que mostra isso Lucas capítulo 10 verso 19 Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões E toda a força do inimigo E nada vos fará dano algum Então você pode ver aqui que o próprio Jesus está falando Que ele dá poder para quem serve a ele Para pisar em todo o poder das trevas E a aparição fala que A única arma que você tem É ficar rezando a oração do rosário Fazendo reza repetitiva Que é um pecado diante de Deus E é uma reza repetitiva Várias vezes para ela própria A aparição de Nossa Senhora em Akita Japão 1973 Se os pecados aumentarem em número e gravidade Não haverá mais perdão para eles A aparição está falando Que se forem muitos pecados Que a pessoa tiver E se os pecados forem graves Não existe mais perdão Sendo que o próprio Jesus falou Que todos os pecados tem perdão Que o único pecado que não tem perdão É a blasfêmia contra o Espírito Santo Vou ler a passagem que fala sobre isso Marcos capítulo 3 Versos 28 e 29 Na verdade vos digo Que todos os pecados Serão perdoados aos filhos dos homens E toda a sorte de blasfêmias Com que blasfemarem Qualquer porém Que blasfemar contra o Espírito Santo Nunca obterá perdão Mas será réu de juízo eterno Então o próprio Jesus está falando aqui Que todos os pecados tem perdão Ele só fala aqui Que só tem um pecado que não tem perdão Que é o pecado contra o Espírito Santo O próprio Jesus mostra que O pecado contra o Espírito Santo É a pessoa não acreditar Que ele é o Filho de Deus Aparição de Nossa Senhora Em Caravaggio Itália 1432 Festegem um sábado Em minha honra Porque eu quero este sinal De gratidão dos homens Pela importantíssima graça Por mim obtida a seu favor A aparição está pedindo Uma festa em honra Para ela Em vez de pedir Uma festa de honra Para Cristo A aparição está pedindo Uma festa em troca De favores Que ela fez Então a aparição O tempo todo Está se exaltando A ela própria E não está lembrando De Deus Nem de Jesus O apóstolo Paulo Fala que nós recebemos As coisas de Deus De graça Não por nenhuma obra Que nós fizemos Vou ler a passagem Que mostra isso Em Efésios capítulo 2 Estando nós ainda mortos Em nossos delitos Nos vivificou Juntamente com Cristo Pela graça Sois salvos Porque pela graça Sois salvos Por meio da fé E isto não vem de vós É dom de Deus Não vem das obras Para que ninguém Se glorie Então o apóstolo Está falando aqui Que a salvação É um presente dado Por Deus Por meio da fé E que não vem Das obras da pessoa Para que ninguém Se glorie Outra passagem Que mostra Que a salvação É um presente Dado por Deus Romanos capítulo 11 Verso 6 Mas se é pela graça A salvação Já não é pelas obras De outra maneira A graça Já não é graça A palavra graça Aqui significa Presente Então o que o apóstolo Paulo está falando É que se a salvação É um presente Não é dado pelas obras Que a pessoa fez Porque se fosse O presente Já não é presente Então isso significa Que a salvação É um presente Dado de graça Por Deus E não é graças A nenhuma obra Que a própria pessoa Fez E a aparição Está pedindo Um sábado De festa Para ela Por causa de alguma Coisa que ela tenha Feito pela pessoa A aparição De Nossa Senhora Em Fátima Portugal 1917 Rezem o terço Todos os dias Para alcançarem A paz do mundo E o fim da guerra A aparição Está pedindo Para a gente Fazer rezes repetitivas Todos os dias Sendo que Jesus falou Para a gente Não fazer isso E que essas rezes Repetitivas São em vão Se você faz Rezas repetitivas Você está Desobedecendo A ordem De Jesus E pecando Contra ele A aparição De Nossa Senhora Em Fátima Portugal 1917 Continuem A rezar O terço Todos os dias Em honra De Nossa Senhora Do Rosário Para obter A paz do mundo E o fim Da guerra Porque só ela Lhes poderá Valer De novo A aparição Está pedindo Reza repetitiva Para ela Mesma Querendo honra Para ela Mesma Em vez de querer Para Deus E para Jesus A Maria A Maria da Ablíbia Falaria Para você Fazer suas orações Para Jesus Porque somente Ele poderia Te ajudar E te salvar A Maria da Ablíbia Iria querer Toda a honra Para Jesus E para Deus Nunca Para ela Própria A aparição De Nossa Senhora Em Fátima Portugal 1917 Por fim O meu imaculado Coração Triunfará A aparição Se exalta A ela própria E fala Que no fim Ela vai vencer Em vez de falar Que Jesus No fim Vai vencer De novo A aparição Está tomando Para ela A característica De imaculado Que significa Sem pecado Você pode ver Em todas Essas falas Que a aparição Se exalta O tempo Todo A aparição Não lembra De exaltar A Deus E a Jesus E a aparição Só está querendo Honra Para ela Própria Glória Para ela Própria E a Maria da Ablíbia Nunca faria Essas coisas A aparição De Nossa Senhora Em Fátima Portugal 1917 Quero que Continueis A ir A cova Da iria No dia 13 Que continueis A rezar O terço Todos os dias A aparição Está pedindo Aqui Para a pessoa Ficar indo Num certo lugar Num certo dia E para a pessoa Continuar fazendo Rezas repetitivas Que foi uma coisa Que Jesus Proibiu Que eu já mostrei Para vocês Aqui Que Jesus Falou Que é Em vão Então a aparição Se exaltando Se exaltando Querendo honra Para ela Própria E está Falando Aqui Que as pessoas Estão Indo Para o inferno Porque ninguém Fica rezando Por elas O que os apóstolos É uma passagem Que o próprio Jesus Falou Sobre isso Mateus Capítulo 28 Versos 19 e 20 Portanto Ide Fazei Discípulos De todas As nações Batizando Os em nome Do Pai Do Filho E do Espírito Santo Ensinando Os a guardar Todas as coisas Que eu vos Tenho Mandado Então O próprio Jesus Está falando Aqui Para a gente Falar a palavra Dele Para as pessoas Para que essas pessoas Possam fazer um conserto Com ele E assim Ter a salvação A aparição Fala que você Tem que ficar Rezando Pelas pessoas Para elas Poderem ter A salvação De novo Falando Ao contrário Do que o que Jesus fala Querendo honra Para ela própria Querendo todo mundo Nos pés dela Rezando o tempo Todo Sendo que Jesus E a Blíbia Nunca falou isso A aparição De Nossa Senhora Em Fátima Portugal 1917 Quero dizer-te Que façam Aqui uma Capela Em minha honra A aparição Está pedindo Um templo Para ela Em vez de pedir Um templo Para Jesus A aparição Está falando Que é para Fazer uma igreja Para a honra Dela Em vez de fazer Uma igreja Para Jesus Ser honrado Então a aparição Não está Em nenhum momento Lembrando De Jesus A aparição Só está querendo Honra Para ela própria E a Maria E a Maria da Blíbia Nunca faria Isso A aparição A aparição De Nossa Senhora Em Fátima Portugal 1917 Sou a Senhora Do Rosário Que continue Sempre a rezar O Terço Todos os dias A aparição Está se exaltando Como Senhora Em vez de falar Que só existe Um único Senhor Que é Jesus A aparição Está querendo Ficar em igualdade Com Jesus Se chamando De Senhora A aparição Está querendo Ter a mesma Honra Que Jesus Tem A Blíbia Mostra Que só existe Um único Senhor E essa aparição Está querendo Ficar em igualdade Com Ele Quando se chama De Senhora Vou mostrar Para vocês As passagens Que fala Que só existe Um único Senhor Primeira Passagem Algo ao seu tempo Mostrará O bem-aventurado E o único Poderoso Senhor Rei dos Reis E Senhor dos Senhores 1 Timóteo Capítulo 6 Verso 15 Outra passagem E Jesus Respondeu-lhe O primeiro De todos Os mandamentos É Ouve Israel O Senhor Nosso Deus É o único Senhor Marcos Capítulo 12 Verso 29 Então você pode Ver que a Blíbia Fala que só existe Um único Senhor Que é o próprio Jesus E a aparição Aqui está querendo Ficar em igualdade Com Ele Quando se chama De Senhora E a Maria da Blíbia Nunca faria isso Se a Maria da Blíbia Pudesse ouvir isso Ela ficaria Horrorizada Com essas coisas A aparição De Nossa Senhora Em Guadalupe México 1531 Eu desejo Que um templo Seja construído Aqui Que aqui Neste lugar Seja construído Um templo Para mim Inicie a construção Do templo Como eu pedi A aparição Está pedindo Um templo Para ela Em vez de pedir Um templo Para Jesus De novo Querendo honra E adoração Para ela própria E não está Lembrando Que Jesus Existe A aparição De Nossa Senhora Em Caravaggio Itália 1432 Eu rezei Pelos miseráveis Pecadores Supliquei Longamente E finalmente Meu divino Filho Aplacou-se A aparição Está tomando Aqui para ela O título De intercessora O título De mediador Entre Deus E os homens Que é um título Que a ablíbia Só dá para Jesus Aquela passagem Que eu já mostrei Para vocês De 1 Timóteo Capítulo 2 Que Jesus É o único Mediador Que Deus Estabeleceu Entre ele E nós A aparição Está falando Aqui De uma forma Como se ela Soubesse Do que a pessoa Está passando Mas tem uma passagem Na ablíbia No livro De Eclesiastes Capítulo 9 Que Deus Mostra bem claramente Que os mortos Não tem nenhum tipo De contato Nem participação No mundo Dos vivos Os mortos Não podem ouvir Os vivos Nem falar com os vivos E nem ajudar Os vivos Vou ler para vocês Essa passagem Agora Pois os vivos Sabem que morrerão Mas os mortos Não sabem Coisa nenhuma Nem tão pouco Tem eles Daí em diante Recompensa Porque a sua memória Ficou entregue Ao esquecimento Tanto o seu amor Como o seu ódio E sua inveja Já pereceram Nem tem eles Daí em diante Parte para sempre Em coisa alguma Do que se faz Debaixo do sol Eclesiastes Capítulo 9 Versos 5 E 6 Então essa passagem Deus está mostrando Que ele estabeleceu Que os mortos Não tem nenhum tipo De participação No mundo dos vivos Nem para falar Com os vivos Nem para ouvir Os vivos Nem para saber O que está acontecendo No mundo dos vivos Nem para aparecer Para os vivos Nem nenhum tipo De contato Com os vivos Quando a passagem Fala ali no final Debaixo do sol Está falando O mundo dos vivos Está falando Que os mortos Não tem nenhuma Participação Debaixo do sol Que é o mundo Dos vivos Então você pode ver Como essa aparição Está falando para você Diferente do que está escrito Porque somente Jesus É estabelecido por Deus Como o único mediador Para ouvir os vivos E ajudar os vivos E ela se coloca Como ela própria Sendo mediadora Para querer ajudar os vivos Tem várias passagens Na Blíbia Que Deus proibiu O contato com os mortos Isso é uma coisa Que Deus proibiu Desde o tempo O contato com os mortos Estão escritas em Deuteronômio Capítulo 18 Levítico Capítulo 19 Verso 31 Capítulo 20 Verso 6 Isaías Capítulo 8 Verso 19 Em todas essas passagens Deus proíbe O povo de tentar Qualquer tipo de comunicação Com os mortos E a aparição Fala para você Que ela está sabendo O que está acontecendo Na vida das pessoas E que ela está querendo ajudar A aparição de Nossa Senhora Em Ed Alemanha 1936 Desejo ser venerada Como a rainha do universo E como a rainha Das pobres almas A aparição está pedindo Veneração para ela própria E está se chamando De rainha do universo Querendo se colocar Em igualdade Com o próprio Jesus Que é o único rei Que existe Quando ela se chama De rainha Ela está querendo Se colocar em igualdade Com o rei E isso a Maria da Ablíbia Nunca faria A Ablíbia toda Só apresenta Um único rei Que é o próprio Jesus A Ablíbia mostra Que existia um anjo No céu Que queria exaltação Para ele próprio Esse anjo Queria receber louvor De todos os anjos Do céu Ele queria sentar Do lado de Deus E ficar recebendo Louvor e adoração De todos os anjos Do mesmo jeito Que Deus recebia E está escrito Que um terço Dos anjos Deu louvor Para ele Apoiou ele E o que aconteceu Foi que Deus Expulsou todos eles Fora E hoje em dia Esses anjos Eles são os demônios Que Jesus expulsava Do corpo das pessoas Deus permite Esses anjos Ficarem aqui Nesse mundo Tentando a gente Porque Deus Quer que nós Vençamos Todas as tentações Deles Porque nós Fomos criados Por ser o substituto Deles Que vamos ficar No lugar deles Lá no céu Deus teve um momento De tristeza Muito grande Quando ele Perdeu um terço Dos anjos E o que Deus Fez para restaurar Tudo isso Criou uma terra nova Com um casal Que é Adão e Eva Para desse casal Vinha o substituto Desses anjos Que ele perdeu Deus deixou o anjo Que foi o líder Da queda Lá em cima Solto no jardim Do Éden Com a permissão De tentar o casal Isso mostra Que o casal Foi feito Justamente Para ser substituto Deles Porque eles caíram Hoje Deus permite Esses anjos Lançarem muitas Tentações Na vida Da gente E muitos Enganos Por que? Porque Deus Quer que a gente Vençamos todas As tentações Todas as mentiras Deles Nós vamos ficar No lugar deles Lá no céu E quando nós Vencemos as tentações E os enganos Nós estamos Provando para Deus Que nós somos Fieis a ele O que esses anjos Mais querem Que você faça Hoje É que você Cometa o mesmo Pecado Que eles Cometeram No céu Que você Tenha idolatria Por alguma criatura Não importa Quem seja Pode ser Maria Pode ser Um apóstolo Não importa Seja É o pecado É o pecado É o pecado da divisão Aqueles anjos Que pecaram Eles queriam ficar Cantando uma hora Para Deus E uma hora Para aquele outro anjo Eles queriam Eles queriam ficar Cantando para os dois E Deus Não aceitou Isso Deus quer ser O único E o Exclusivo Deus não aceita Estar em primeiro lugar E existir outro Em segundo lugar Deus quer que exista Somente a ele Deus quer ser Exclusivo Quando a pessoa Acha que tem que existir Um outro Em segundo lugar Deus não aceita Mais essa pessoa E foi por isso Que ele expulsou Aqueles anjos do céu E os católicos Sem saber Estão cometendo Esse erro hoje Porque cantam Louvor para Maria Quando você Canta louvor para Maria Você está cometendo O mesmo erro Que os anjos Cometeram no céu Você está se dividindo E Deus não aceita Isso Deus quer ser Exclusivo Deus fala Na palavra dele Que o povo dele É a noiva dele Deus usou A figura da noiva Para mostrar Como que tem que ser O relacionamento Do povo dele Com ele A noiva Ela é exclusiva Do noivo Ela só busca O noivo Ela se guarda Para o noivo Ela só pensa No noivo Então Deus está Mostrando com a figura Da noiva Como que tem que ser O relacionamento Do povo dele Com ele Deus quer o povo Buscando Somente A ele E os católicos Por falta de estudo Bíblico Estão cometendo Um pecado terrível De idolatria Criatura Estão cometendo O pecado De se dividir Estão cometendo O pecado De não ter Deus como Único Exclusivo Tome Hoje Uma posição De noiva Diante De Deus Tenha Ele Como Único Exclusivo Na sua Vida Todo Seu louvor Toda Sua adoração Deve ser Somente Para o Pai Para o Filho E para o Espírito Santo O Deus Todo Poderoso Estude Ablíbia Procure Uma igreja Evangélica Os Evangélicos Buscam Somente A Deus E a Jesus E tem Uma posição De noiva Exclusiva Diante Dele Visita Minha Página Aqui Que você Pode Ver Vários Estudos Da Palavra De Deus Por Hoje é Só Tchau Tchau